O Babau Guimarães pode acabar sendo preso por conta de uma situação chocante que tá acontecendo. E nem é em relação a Emery, viu, que ele tá sofrendo acusações de agressão. É no caso de estelionato. Bom, pessoal, vamos lá. O Babau não tá com muita moral na mídia, por conta da briga com a Emery e tudo mais. Ninguém sabe se ele é inocente ou culpado, a justiça vai dizer isso. Só que é claro que nenhuma marca quer se associar a um cara que é acusado de agressão, por exemplo. Então, assim, por via das dúvidas, sendo inocente ou não, as marcas preferem recuar. E com isso, o Babau tem que ganhar dinheiro de outras formas, como, por exemplo, de uma forma muito suja. Tem algumas pílulas na internet, um exemplo delas é a pílula de emagrecimento, que eu vou explicar pra vocês como funciona. Basicamente, a pessoa vai lá, compra uma pílula de café, de cafeína, por exemplo. A cafeína realmente emagrece, né? Mas é uma pílula simples, que custa baratinho. Assim, vai lá no exterior e compra por 5, 10 reais importado da China, né? Cafeína realmente dá um resultado de emagrecimento. Mas você teria o mesmo resultado se tomasse uma xícara de café sem açúcar por dia. Enfim, aí o rapaz vai lá em um site chinês, compra uma pílulazinha barata de 5, 10 reais, pílula de cafeína. E aí, coloca na internet, anuncia ali, pílula mágica que causa emagrecimento. E coloca um exemplo de uma pessoa que era acima do peso e conseguiu perder peso com aquela pílula. O que é mentira muitas das vezes. Porque, a exemplo da cafeína, você não consegue perder peso só tomando uma pílula ou só tomando a própria cafeína. Você tem também que praticar exercícios. É claro que a cafeína acelera o metabolismo, mas não é nenhuma mágica, não existe mágica. E aí, o Babau fez esse anúncio aí de uma pílula mágica que causaria emagrecimento. Muito provavelmente uma pílula que ele ou seu empresário comprou por 10, 15 reais. E aí, está vendendo ali, eu não sei nem o preço. Mas eu chuto que deve ser um preço absurdo. As pessoas geralmente vendem de 100, 200, 300 reais por ser algo mágico, né? Mas sabe o que essa turma faz? Obviamente, pega fotos falsas. Pega imagens de pessoas que emagreceram, não necessariamente com aquela pílula. E sim com outras coisas. No caso do Babau, ele pegou uma foto da Thaís Vasconcelos e colocou ali como se ela tivesse emagrecido com a pílula. Sendo que a Thaís não sabe nem da existência dessa pílula. O marido da Thaís, que é o cantor de pagode Ferrugem, decidiu comentar a publicação do Babau e disse o seguinte. Vai segurar aquele processo para largar a mão de ser um 7-1. Sem vergonha. Obrigado pelo vídeo, mano. Então aqui o Ferrugem agradece a publicação do vídeo para ele ter uma comprovação na hora do processo. A própria Thaís veio a público e também se pronunciou. Agora vamos lá. Eu saí do treino bem linda e prosa, né? Bem próspera. Porque hoje é a mudança do novo escritório, né? Porque hoje eu vou para um novo escritório. Beleza. Com a seguinte mensagem. Thaís, você viu o que está acontecendo? Eu falei, o quê? Você tomou pílula para emagrecer. Falei, tu jura? Porque eu não estou sabendo disso. Pois é, gente. Eu comecei o processo de emagrecimento em maio de 2019. A Aurora nasceu em dezembro de 2018. Eu comecei o processo em maio de 2019. Com o doutor Rainer na turativa e personal. Agora eu entrei na academia foguete. Aí uma simples pílula leva fama? Porra, aí está de sacanagem, né não? E, gente, eu estou a semana toda vendo foto, pegando foto de antes, durante e tirei agora, final de semana, para poder postar para vocês de incentivo, né? Porque eu estou me sentindo mal gostosa. Ai, me acontece isso. Eu já nem sei se eu posto, entendeu? Que loucura. Ai, essa pílula que eu nunca nem ingeri. Sei nem de onde veio. Nego botando dinheiro no bolso. Ai, ô, meu pai do céu. Ô, loucura. Bom, pessoal, então é isso. O Babal se deu mal e, de fato, ele vai ser processado. Não sei se cível ou criminalmente. E se for criminal, aí ele pode ser preso. Não é exagero, não. Porque o Babal já tem um processo nas costas por agressão. E ainda outro processo por estelionato, que aqui o Ferru já até cita o artigo 171. Esse artigo prevê uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então, aliado a outro processo, o Babal pode se dar mal. Eu vou continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos e trarei todas as novidades para vocês. Portanto, continuem ligados. Até uma próxima e tchau.